Hello darlings! E hoje nós temos comprinha suplementar para vocês. Vamos começar aqui, começando aqui com o pepino, que eu uso para fazer meu suco verde. Aqui nós temos celery, que também é para fazer o suco verde. Nós temos aqui o mamão, que é muito bom, e a maçã verde, que também é para o suco verde. Aqui nós temos uma nova salsa, que é para botar em carne ou qualquer coisa que você queira comer. E isso aqui é uma coisa nova, que tem muito menos sal e muito menos frutos que podem fazer mal à sua saúde. Aqui nós temos o creme de baunilha francesa, que é para chá ou café. Aqui nós temos os abacaxi. Gente, abacaxi é muito bom, especialmente para o seu fígado. E aqui nós temos essas... Eu esqueci o nome em português. Mas é como? E isso aqui é muito bom, especialmente para mulheres. Aqui e para esse lado, nós temos aqui os pacotinhos para fazer purê de batata, que é mais fácil e é super gostoso também. Aqui nós temos as tortilhas, que é para fazer quesadilas, que eu acho que nós já temos vídeo lá mostrando para vocês como a gente faz as quesadilas. A quesadilas é uma comida mexicana. E aqui nós temos os arroz prontos. Aqui embaixo nós temos o nosso novo leite. Nós trocamos uma vez mais. E esse aqui é o leite de coco, mas esse é orgânico. É um super sadio. Aqui nós temos os ovos. E os ovos orgânicos também. Sempre, gente, compre que as galinhas sejam livres. Possa viver livre. E aqui nós temos uns hambúrgueres, mas esse aqui é vegetariano. Super gostoso e sadio. Você pode fazer os hambúrguerzinhos. Aqui nós temos... Eu tenho uma máquina que eu já tinha mostrado para vocês no vídeo anterior, que eu fazia meu suco. Mas aquela máquina, depois de uns dois anos, realmente parou de funcionar. E hoje eu comprei uma outra máquina para fazer meu suco verde. Essa aqui é fabricada pela Hamilton Beach. Aqui em cima nós temos um pacote de batata. Mas esse aqui é só a batata natural. Que você pode botar os seus temperos em casa e é muito mais sadio. E aqui nós temos... Isso aqui é um tipo de galinha que já vem super semi-preparada, mas olha, não tem aditivos, não tem hormônio, não tem esteroides, não tem artificial ingrediente nos preservativos. Só é semi-preparada, mas é um estilo sadio. E aqui nós temos as bandejas de peito de galinha. Aqui nós temos cinco bandejas de peito de galinha, que nós usamos muito peito de galinha aqui. Aqui nós temos dois vidros de vinagre branco, que eu uso como amaciante de roupa e para várias outras coisas. Como eu falei no vídeo anterior, amaciante de roupa tem químicos e também tem... Como é? A querosene? Ah, é diferente para fumes e coisas que você tem que ser alergia. Se você, se a sua casa tiver um incêndio ou um lugar que tem incêndio e você usar desamaciante na sua roupa, sua roupa vai pegar fogo e você pode até acontecer uma coisa ruim. Aqui nós temos o salmão, que o salmão é muito importante também. Esse daqui já é semi-preparado, é só botar no airfryer. E cozinhar aí é cheio de ômega 3. O ômega 3 é excelente para o seu corpo, o seu coração, ossos, peres, para tudo. Memória. Ok, so this is Gringo, I was going to go through the groceries that we picked up today. We got some Alaskan salmon here, and we get it for the ômega. You got different types of ômega, and some are good and some are bad. Ômega 3 is actually good for you. So this is already marinated, you just put it in the oven, and away you go. Down here we have the white vinegar. Now, the vinegar we use for a fabric softener. As the other fabric softeners a lot of times have perfumes and stuff in them, and a lot of people are allergic to them. And also, it makes your clothes flammable, in all honesty. These other fabric softeners, because of the perfumes and such, the alcohols, whatever they might have in them, you know, it could be dangerous. And then we have the chicken breast. I usually buy a lot of those at a time. And I got five trays of chicken breast here. We use a lot of that. And then I got the, for a quick, you can put this in the air fryer. You got chicken breast, original strips. These were no antibiotics, and actually the taste of these is a lot better than what you could think. And then we got the burgers. Now, these are not, these are plant-based. They are not beef. It really actually tastes pretty good. And then I do occasionally do these once in a while, so I like to get the spinach and herb ones. They're a little bit healthier for you. And so we do tortillas a couple times a week. And then the rice. If you're going to get rice, get the long grain. It's the better. You don't want the fully bleached white rice. This doesn't do anything to do. And then underneath here, we've got the, for my lunches, for work, I get the mashed potatoes, the flakes, but you go ahead and boil water, put a little butter in there, and some salt. Actually, you probably don't even need salt. I believe it's already mixed in. And then you've got your potatoes prepared. You've got some apples here. I use those for my green drink that we used to get rid of. It has a lot to do with your gastric reflux. The green juice that we make is good for if you have acid reflux or gerts in your belly. Or also if you have psoriasis or any of the skin problems like this. This green juice is excellent. And then granny's myth is actually a great skin from Washington State. We've got some coconut milk. We changed over our milks. We're still in coconut milk, but we're using the unsweetened. organic, and so that's a little bit better. It's actually cheaper. And then eggs, we've got a couple dozen eggs. You just put it in a bit. You don't want to buy too many eggs ahead because they do have an expiration date. So these are good for another two weeks, but we will use those pretty quickly. And then I make, I dry, I cut the pineapples when they get a little bit riper. I cut them into slices and I dry them. And you have dried fruit you can eat for a couple weeks. I've got the, I got the creamer. That's either for tea or coffee. Get that at Sam's. And then dates. I've been reading a little bit about dates. I thought there was a lot of sugar in them. It's not really true. Dates are actually good for a lot of things. They don't shoot. So we're going to start eating dates now. And then I've got celery. Celery sticks. I use that to juice it. And so we're going to be juicing that. Now we've got papaya. Papaya is actually good for your belly. And it gets everything working inside of you. So I'm going to be cutting that up today. I tried to juice papaya. It just doesn't work so well. You don't get a lot of juice on it. And then you've got the papayos or the cucumbers. Those are part of the green drink that we use. So I think I got everything here on behalf of Bring Go In The Kitchen with Zenobia. Oh, one thing I did forget. We've got the Hamilton Beach. We bought this today. Hamilton Beach juicer. Now this juicer, I got a new one today because the other one I was making juice the other day. And after a few years, it actually retired. The motor went bad on it. So I went and got a different one today. Now this is about $80. But I'll tell you what, we do our juice with it. And it takes a little bit to keep them clean. You want to make sure that everything's clean in these. But it really gets the juice for you. So we'll be getting a video put together. how to make juice with the Hamilton Beach juicer. We'll do that here in the next video. So I believe I covered everything here today. On behalf of Bring Go In The Kitchen with Zenobia, I thank you for watching our videos. Appreciate that you would subscribe, like, and share. Take care. Have a wonderful day. And here we are at the end of the video. Thank you very much for watching my video. I peço a você que se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva para ajudar a suportar o nosso canal. E também compartilhe e deixe o seu joinha, porque eu preciso saber que você gostou do video. E promover um pouco o nosso canal. Muito obrigada a todos vocês que support o nosso canal, assistindo os nossos videos, compartilhando. Um grande beijo no coração de vocês. E eu vejo vocês no próximo video. Um grande beijo no coração de vocês.